Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é testando os produtos da marca Yamo e eu tô super ansiosa porque fazia muito tempo que eu queria testar os produtos dessa marca. Eu vou começar com uma esponjinha que me chamou bastante atenção pelos benefícios, que é essa daqui. Essa esponja você pode utilizar na sua rotina de skincare, você pode utilizar na etapa de limpeza do rosto, você pode utilizar como esfoliante facial e como massageador facial também. Olha só como ela é linda! E gente, eu vou utilizar também o Primer Velvet Skin, que promete camuflar e perfeições. Mas eu tô muito ansiosa por esse daqui. Olha só essa embalagem, que linda! E os produtos estão lacrados, então eu vou testar pela primeira vez e vou falar o que eu achei. E esse corretivo aqui de alta cobertura, essa daqui é a cor 6. E gente, a coisa que eu tô mais ansiosa é por essa base aqui, pelo efeito dessa base aqui. Essa daqui é a cor 5, é a base líquida Yamo Perfect. Ela é uma base de alta cobertura indicada pra pele mista da oleosa. A minha pele é esse tipo e eu espero que essa base realmente compre o que ela promete, porque a expectativa que eu tô colocando nela é surreal. Então vamos lá começar a testar os produtos. Tô com sabonete no rosto e agora eu vou utilizar a esponja. Só lembrando que você pode colocar o sabonete líquido nessa abertura, tá? E vamos lá dar continuidade ao uso da esponja. Esse lado aqui você pode utilizar pra massagear o rosto. Acabei de retirar o sabonete do meu rosto e o que eu achei dessa esponja? Essa esponja, ela facilita muito a rotina de skincare, porque ela vai esfalhar o teu rosto, vai massagear tudo isso em um produto só. Então assim, são vários benefícios, eu gostei muito. Deixa o rosto, sabe, com aquela sensação bem macia e não agride em nada a pele. Então assim, ela é uma esponja acessível e com toda certeza é muito fofa e eu gostei muito. Vamos lá pro primeiro passo da maquiagem, que vai ser o primer. A minha pele, ela tá hidratada e eu vou passar o primer agora. Ele tem essa textura, uma textura de silicone. Prime, na hora que você coloca na pele, na hora que você espalha, ele já deixa a pele extremamente aveludada, muito macia. Causa até um pouco de espanto, porque assim, a pele não aparenta ter nenhum poro. É surreal, eu gostei muito e ele é muito fácil de aplicar e ele rende bastante. E agora a gente vai pra parte mais esperada, que é a base. Sim, eu sei que vocês estão louco pra saber como é a performance dessa base. Eu já tirei o lacre dela, vem 30ml e a minha cor é a cor 5. Eu vou aplicar, gente, de um lado do rosto pra vocês perceberem a diferença do gosto com e sem a base. Gente, eu tô muito chocada com a performance dessa base. Olha isso, isso que é um reboco de qualidade, viu? Porque não marcou nenhuma linha de expressão, deixou a pele com aspecto hidratado. E nossa, tá perfeito, eu tô... Olha isso aqui, olha esse glow. Essa é a parte que não tem base. Vocês podem perceber que tem umas mantinhas de acne, tem mantinhas de sinal. E essa daqui é a parte que tem a base. Gente, olha isso. A pele fica uniforme, fica uma cor linda. E esse aqui é o tom da minha pele, tá? Foi certinho. Ainda bem que deu certo e eu tô muito chocada. E agora eu vou passar a base no rosto todo pra ver como que vai ficar. Esse é o resultado da base. Ela é uma base tão completa, tão boa, que ela entrega esse resultado sem precisar de usar corretivo. Olha só como essa base é tão boa. Eu finalizei com pó. E olha isso, gente. É uma base extremamente boa, barata, que você pode encontrar em qualquer lugar. Eu tô chocada. Essa daqui é da Cheira de Menina Distribuidora e ela é perfeita. Finalizei a aplicação do corretivo. Ainda vou selar ele com pó compacto, mas vocês já podem perceber que cobriu muito as olheiras. E ele é muito fácil de aplicar. Ele rende bastante. A textura dele, nota 10. A cobertura que essa base proporciona à pele, ela é surreal. Porque é uma base muito barata. E é uma base que te dá um resultado desses. Um resultado de uma pele mate, opaca, sem brilho, com alta cobertura e um produto só. Então, assim, é muito surpreendente. Eu tô super feliz por ter testado esses produtos que são realmente muito maravilhosos mesmo, gente. Eu tô apaixonada, é real. Eu tô muito apaixonada por esses produtos, até pelo corretivo. E olha que eu nem uso muito corretivo, mas esse daqui, ó, deixa o rosto maravilhoso. Esse foi o resultado final da maquiagem com os produtos da Yamo. Confesso que superou as minhas expectativas. O produto que eu mais gostei, com toda certeza, foi a base. Ela cumpriu muito o que prometeu. E com toda certeza, eu super indico os produtos. E aí E aí E aí Obrigado.